Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Eu sou Carmen Balesteiro. Eu sou Cléudio Bueno. E juntos vamos orar a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E estamos ao vivo aqui na nossa querida Rádio Mundial, hoje pelo Face Live da Rádio Mundial, pelo Face Live do nosso Pax Câmara Balesteiro e também fazendo a gravação para vocês que não estão conosco ao vivo neste momento. Já estamos no dia 20 de janeiro, né Bueno? Está indo muito rápido, não é verdade? É incrível. Como sempre, né? Daqui a pouco nós estaremos desejando um Feliz Natal a todos. Nem fala, não tem pressa não. Se bem que com nós sempre começa o ano novo e sempre tem Natal, né? É, graças a Deus. Vamos às vezes. E hoje nós vamos falar sobre Paramahansa Yogananda, falando ainda sobre a coragem. E a lição de hoje é a seguinte, em educação não se dá bastante ênfase a necessidade por coragem no caráter. Nós temos que aprender e a suportar. O único modo de aprender é suportando. Tendo coragem, vê-se o triunfo brilhante da alma sobre a carne. Falou Paramahansa Yogananda. Lindo, eu adoro Yogananda. Outro ser de luz que nós acompanhamos é Mahatma Gandhi. E ele nos diz na lição de hoje, a respeito do dinheiro. Dinheiro não é o mal em si. O mal é o seu uso indevido. Verdade. Tem gente que acha que Deus é o dinheiro, literalmente, né? Faz tudo por dinheiro e não resolve. Porque dinheiro ajuda muito. Mas sem saúde não resolve nada ter dinheiro. E os nossos irmãos, os nossos queridos amigos, índios norte-americanos, através das suas frases, da sua sabedoria e de seus provérbios, nos dá uma lição que muitos de nós já aprendeu. Todas as plantas são nossos irmãos e irmãs. Eles falam conosco e se ouvirem o que nós dizemos, poderemos então também escutá-los. Que lindo, né? Maravilhoso. Bom, eu converso com planta, converso com bicho, com cristal, com ser humano, claro, né? Que é o mais normal aqui na Terra. Porque tudo é vivo, né? Pois é. E a gente está aí nesse momento. A gente já, essa lição a gente já passou, graças a Deus. Não, é, mas é sempre bom a gente relembrar, não é verdade? Todas as, bom, eu pelo menos costumo colocar água nelas e conversar com elas todas as segundas e quintas. Você praticamente aqui na Rádio Mundial sempre ouve-as pedindo que sejam molhadas. E sempre uma hora ou outra a gente está colocando água nelas e conversando. Assim como os nossos animais também, né? Todos os dias. Nem me fale, animais. Pois é, hoje no plano de luz a maioria deles. Mas enfim, estamos aí nesse novo ciclo. Bom, vou falar da agenda da Pax nessa semana. Amanhã, domingo, dia 21 de janeiro de 2018. O imperdível ritual da prosperidade com banho de ouro com a nossa querida Eliana Lara. É às 10 da manhã, mas você pode chegar lá pelas 9, 9 e meia que vai estar lotado. Porque o último ritual do ano e o primeiro com a Eliana realmente vai muita gente. E o ritual de amanhã é especial porque tem a bênção do bem amado Arcanjo Miguel, que vai estar te abrindo os caminhos com a sua espada de luz. E também você vai ser consagrado com o manto da Nossa Senhora Aparecida para te proteger nesse ano de 2018. Então, comece o ano com a gente lá na Pax, vindo nesse domingo, dia 21 de janeiro de 2018, a partir das 10 da manhã até o meio-dia. Pode chegar depois, porque na realidade tem gente que chega no final do ritual só para adquirir o kit. Tem um kit que custa R$ 35,00, que depois você vai continuar o ritual na sua casa. E quem quiser participar do ritual todo, nós sugerimos que vocês cheguem cedo, porque realmente vai muita, muita gente. Então, domingo 21 de janeiro de 2018, amanhã, às 10 da manhã, ritual da prosperidade com banho de ouro na consagração da espada do bem amado Arcanjo Miguel, abrindo os caminhos e também na energia do manto sagrado da nossa padroeira, do nosso amado Brasil, o Berço Novo Milênio, Nossa Senhora Aparecida, te protegendo no dia a dia. Um kit de inscrição de R$ 35,00. A vivência é com a Eliana Lara. A Pax fecha segunda e terça. Nós temos novos horários de funcionamento de quarta a sábado, desde setembro do ano passado. Então, na próxima quarta-feira, a nossa programação é a seguinte. Vai ter energização às 10 da manhã, depois às 14 e nós temos a nossa equipe de profissionais fazendo atendimentos lá durante todo o dia, das 10 às 5. Quinta-feira, dia 25 de janeiro, é feriado. É o dia da cidade de São Paulo e o apóstolo Paulo é o mestre Larion, o mestre da cura. A Pax vai estar fechada na quinta-feira, o dia do feriado. Na sexta-feira, 10 da manhã, nós teremos a panorritmia, que é a dança sagrada meditativa. Logo em seguida, o Yoga do Riso, depois nós temos a energização às 14 horas e temos todos os nossos profissionais atendendo das 10 às 17 horas. Próximo sábado, dia 27, teremos a energização às 9 e meia da manhã. Em seguida, a celebração do início da vigésima temporada de não violência, que vai de 30 de janeiro a 4 de abril de 2018. A Pax participa desse movimento mundial e nós estaremos rezando e orando pela paz. Logo em seguida, faremos a celebração ao apóstolo Paulo e a celebração dos 464 anos da cidade de São Paulo e também ao mestre Larion, que foi o apóstolo Paulo, como eu mencionei antes. No dia 29 de janeiro, como a Pax vai estar fechada, a gente vai fazer também essa celebração lá no dia 27, que é o Dia Mundial Índigo. Lembra que a Pax apresentou em 2009 o filme Índigo e depois Crianças Índigo, do James Twyman, e também nós tivemos várias participações de várias outras personalidades mundiais que estavam falando sobre as crianças da nova era, esses seres, os adultos, e também as crianças Índigo, cristal, a energia arco-íris, as crianças douradas. Então, dia 29 é um dia onde nós oramos pela paz planetária. São seres que nascem com a aura azul Índigo e elas vêm com o princípio de respeito aos valores humanos, de integridade, não admitem a mentira e querem criar realmente um mundo de paz. Então, nós estaremos celebrando toda essa energia no próximo sábado, logo depois da celebração ao dia do mestre Larion e a temporada de não violência. Depois, nós teremos uma apresentação com a Juliana Costa sobre suco verde, suco vivo e suco terapeuta, sucos detox, para você aproveitar aí o verão e desintoxicar o seu organismo biológico. Tudo isso é entrada franca. Você chega às 9h30 da manhã, fica até às 6h da tarde, leva 1kg de alimento de manhã e passa o dia com a gente, hein? Se você assim quiser. Olha que programa legal no próximo sábado, dia 21 de janeiro. A Juliana Costa é formada em gastronomia, pós-graduada em gastronomia funcional, com diversos cursos direcionados ao veganismo, à alimentação viva e funcional. Então, ela vai ajudar a gente a entender o porquê que os sucos vivos e terapêuticos ajudam a iniciar um estilo de vida mais saudável. Ela vai estar explicando como é que faz um alimento germinado, vai ter suco desintoxicante, receitas, degustação, vai lá para a Pax, que vai ser tudo de bom. E na parte da tarde, das 2h até as 5h, vai ter uma vivência também gratuita com o nosso querido amigo Marcelo de Mel, ele que é decorador de interiores e designer floral há 26 anos, organiza grandes festas e eventos para os ricos, famosos e as pessoas aqui na sociedade de São Paulo. E ele vai estar fazendo uma vivência gratuita sob etiqueta e arte de receber e decorar mesas na sua casa, estilos e composição de cores. Vai ser bem legal. E a nossa querida Vivi Keller, ela que é preparadora vocal de vários artistas importantes, ela que foi responsável pela preparação do Ídolos Kids, ela que esteve fora também do Brasil, fazendo preparação de vários atores, atrizes, enfim. E ela vai estar regendo o coral da Pax, com músicas brasileiras, é um encontro mensal. Ela é atriz, cantora, pianista, é especialista em preparação e desenvolvimento vocal e está lá conosco também no próximo sábado lá na Pax. Então, é muita atividade, eu sugiro que você possa abrir o nosso portal, pax.org.br, onde está a agenda, você vê lá o que vai estar acontecendo no dia 27. Tem ainda o benzimento para crianças às 10 da manhã e para adultos à 1 da tarde com a Celi. E nós teremos vários cursos. Teremos ainda a limpeza do caboclo samambaia no próximo sábado, dia 27. E teremos o dia da beleza facial e da pele, limpeza de pele com argila, que também é um quilo de alimento. E depois tem todos os nossos profissionais, tem profissionais novos chegando na Pax, fazendo trabalho com chakras, cristais, equilíbrio, leituras, terapia holística, nutrição, enfim. Acessa lá o nosso site para você ficar integrado. Mas olha, sábado que vem, esteja com a gente, porque vai ser assim, imperdível. É um quilo de alimento, você chega às 9h30 da manhã, fica até às 6h da tarde e vai curtir uma programação imperdível, que eu tenho certeza que você vai estar sentindo as vibrações, bênçãos e vai se sentir totalmente renovado nesse nosso novo tempo de luz. Então essa é a programação. No outro domingo a Pax está fechada, mas amanhã, dia 21 de janeiro, você vai para a Pax logo cedo, você não vai se arrepender. Ritual imperdível da prosperidade com banho de ouro nas bênçãos da espada do bem amado Arcanjo Miguel e o manto de proteção da Nossa Senhora Aparecida. Tem um kit de R$ 35,00. Esperamos vocês, o ritual é com a Eliana Lara, eu vou estar lá também. E a gente vai estar celebrando a vida, é uma grande festa, sempre adoro as celebrações da Eliana, porque é super animado, todo mundo canta, dá risada, descontrai, né? E começa o ano com muito axé, com muita força, com muita luz. E nós teremos agora no começo de fevereiro, a presença do nosso querido amigo, que é internacional e mora na Holanda, o Joseph Hoser, que tem uma mediunidade extraordinária e o Joseph vai estar fazendo uma vivência de cura gratuita no dia 9 de fevereiro, vai se preparando. A gente fala mais na próxima semana. Ele vai fazer atendimentos individuais, vai fazer cursos profissionalizantes, ele é um cara maravilhoso, uma pessoa realmente incrível, centrado, totalmente sintonizado nessa energia da força da paz, do amor incondicional, determinado a servir o budismo, a todas as linhas espiritualistas, e ele realmente é um grande presente de Deus, né, Bueno, tê-lo como nosso amigo há tanto tempo, né? E ele tem vindo ao Brasil nos últimos quatro anos. Pois é, eu sou meio suspeito de falar do Joseph, né? Porque a gente é irmão. Pois é. A gente é irmão mesmo, não é que é a conversa afiada aqui. É irmão mesmo, a gente já foi irmão em outras encarnações, nós já estivemos na Atlântida junto, né? É um programa que a gente pode falar à vontade aqui, né? Claro. Ninguém vai internar a gente. Não. Então, é uma coisa assim que desde o primeiro dia, na primeira hora, no primeiro instante, já houve esse congraçamento, esse relacionamento, né? E ele acaba também tomando conta um pouco de uma das minhas filhas, né? Fora, ele é protetor. Então, é uma coisa assim que já virou da família. Claro. Mas ele é um ser iluminado. Agora, falando da questão espiritual, eu sempre disse isso aqui, se você quer saber realmente alguma coisa a respeito da sua jornada, através da sua missão, do seu serviço, até mesmo do seu propósito aqui na Terra, se tem alguém que possa dizer isso de uma forma confiável, plena e verdadeira, essa pessoa é o Joseph. O Joseph, além de ser uma pessoa totalmente desenvolvida com as suas faculdades espirituais, é uma pessoa assim que tem um compromisso com aquele consulente, com aquela pessoa com quem ele está fazendo ou está inspirando a consulta. Ele é muito íntegro, ele é muito honesto, tem um caráter elevado. Então, todas as suas confissões ali ficam únicas e exclusivamente para você. Não sai da sala dali de onde você está fazendo a consulta. Além do mais, também, ele é uma pessoa assim que é muito discreta. Ele é muito humilde. Ele não traz nada de arrogância com ele. Não tem orgulho nenhum sobre aquele trabalho que ele está fazendo. Ele é uma pessoa realmente muito amiga. Então, eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo agora, que assim que ele chegar no Brasil, eu estou dizendo isso porque realmente é o que acontece. Assim que ele chegar no Brasil, dê um jeito de se comunicar conosco, através de lá da Pax, através da agenda dele, para marcar o dia e o seu horário. Porque assim que ele chega, tudo já fica muito lotado. Até antes, né? Até antes mesmo, às vezes, já fica tudo lotado. E aí as pessoas começam a usar a gente, achando que a gente pode fazer alguma coisa para abrir caminho para ele ser consultado. E às vezes fica difícil, porque ele deixa um ou dois dias livres também para alguma situação, que a gente vai levar ele até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, leva ele para conhecer algum lugar que ele ainda não conhece, ou sai viajar com ele em alguma cidade do Brasil. Então, o que acontece? Aí, como tem muita gente, a gente acaba deixando de levar ele, que tem interesse em outros centros, para fazer atendimento, o que também não é justo. Então, eu peço a vocês, encarecidamente, que liguem para os nossos telefones lá na Pax, façam o seu agendamento, do dia e horário que melhor convier a vocês, além dos workshops, porque tem muita gente que faz workshop com ele desde o dia que ele chegou aqui no Brasil pela primeira vez. E faz todos os cursos, inclusive para levar para outros centros. Outros centros que eu quero dizer, não é só espirituais, outros centros do Brasil, outras cidades do Brasil. Então, fica também difícil. É complicado falar do Joseph, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente quer que todo mundo tenha pelo menos um contato com ele, leve pelo menos uma experiência dele durante a vida, porque é muito significativo. Eu tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. Por isso mesmo que ele oferece uma atividade totalmente gratuita, um quilo de alimento, vai ser no dia 9 de fevereiro, às 15 horas, é uma sexta-feira na Pax. Ele chega no Brasil no dia 8 à noite, e na sexta ele já vai estar com a gente lá, fazendo a primeira vivência, e sábado de carnaval, do dia 10 até o dia 13, ele vai fazer um curso profissionalizante super intenso, que é um curso maravilhoso, super completo, de toda a energia, de força espiritual, mediunidade, desenvolvimento, cirurgia mediúnica, etc. É um intensivão mesmo, e depois nos outros finais de semana seguintes ele vai fazer vários cursos também. Mas você que não vai ter a possibilidade de participar dos cursos, ou atendimentos, venha na vivência do dia 9, para você experienciar a energia de cura, e a força divina, que é esse nosso grande amigo, Joseph Hoser, que vai estar conosco no Brasil mais uma vez. Que eu tive a honra de conhecer em 89, quando eu morei em São Francisco pela primeira vez, e ele continuou a nossa amizade, e nós continuamos conversando, etc., durante um tempo. Depois sumiu. E há uns anos atrás, a gente estava na Grace Cathedral, com o grupo da Pax, como nós sempre vamos lá trilhar o labirinto, depois que a gente volta de Mount Shasta, e aí quando a gente olha na igreja, está o Joseph Hoser, a gente não se via há 20 anos. Eu falei, como? E depois assim, caiu na minha frente, trabalha. Eu falei, você aqui, vamos para o Brasil. Ele falou, mas Carmen, estou morando na Holanda. Eu falei, vem para o Brasil. Ele falou, então eu vou daqui dois anos, porque gringo, sabe como é que é, né? A agenda dele estava super busy, porque ele presta consultoria para grandes empresas, ele não vive da espiritualidade, ao contrário, espiritualidade para ele é uma missão, né? E aí ele falou, daqui dois anos eu estou livre para ir para o Brasil. Eu falei, e já está fazendo quatro anos que ele está vindo, todos os anos para cá, e eu fico feliz. Verdade. É isso. Gente, está acabando o programa, o São Germão já chegou aqui, com essas e com outras, quem rodou... Espero vocês amanhã na Pax, em domingo, 21, Ritual da Prosperidade, Banho de Ouro, vem para a Pax, você não vai se arrepender. Um kit, R$35, você leva para casa depois para fazer o resto do ritual, é uma energia fantástica. Bom, retomando, essa e por outras, que o Hilarion rodou. Não. E a gente ia falar um pouquinho sobre a vida dele. Ah, você fala no próximo programa, que a gente vai estar aqui ao vivo. Ele já... O São Germão chegou aqui. Pois é, ele já dançou, o Hilarion, que a gente ia contar um pouquinho sobre a vida dele, as experiências dele, até como o Paulo de Tarso, mas vamos fazer agora, então, uma oração... Não, você pode falar do Hilarion. Não dá. Não? É muito? É muito. Então, tá bom. Não dá, nós vamos fazer uma oração a respeito dele, aqui, e aí, da próxima vez, no programa que vem, se a gente não discorrer tanto sobre os assuntos, a gente fala um pouquinho mais a respeito. Ok. Inclusive, do centro de luz de Hilarion, que fica em Creta, na Grécia. Onde nós estivemos, com o grupo da Pax Rezano, há algum tempo? Há 20 anos. 22 anos atrás, eu acho, né? Por aí, é. Nós estivemos duas vezes. Duas vezes. Duas vezes, né? No Palácio de Quinossos, onde tem o primeiro labirinto, e naquela gruta, né? Da energia, do início da evolução da vida. Foi muito forte. Bom, então nós vamos fazer aqui um apelo a Hilarion, já que nós estamos na Lua Nova, nós vamos pedir para ele, então, uma energia a mais, em cima da saúde, em cima da cura, usando essa sua chama verde, que flameja, de forma cristalina, em todos nós, quando nós fazemos, então, o apelo. Em nome do bem-amado Mestre Hilarion, apelamos às chamas verdes da cura e da verdade. Derramai as vossas virtudes em cada célula do nosso corpo, fazendo vir à tona a verdade sobre a desarmonia reinante entre todos os nossos órgãos, entre todos os nossos átomos, aonde circula através das nossas correntes vibratórias, celulares, que compõem e que se manifesta em todos os outros corpos, tanto no físico, como no mental, no emocional, no corpo etérico, astral, causal e espiritual, levando assim e manifestando a cura plenamente realizada. Poderoso EU SOU! Assumi o comando sobre o nosso eu externo e interno e auxiliai-nos a conservar a nossa saúde plenamente renovada. Nós vos agradecemos, ó bem amado Mestre Hilarion. Amados filhos, eu Hilarion vos abençoo através da finagem de Creta para que na chama verde esmeralda a humanidade reconheça o poder da autocura e centralize a sintonia única do processo da transformação. Visualizeis a vossa frente o planeta transpassado no poder da cura e da verdade, da ciência da palavra falada e da concentração de novos esforços para que nas radiações da bem-aventurança possais ouvir a chama que sustenta o vosso compromisso em servir o equilíbrio e na chama da fé abrireis vossas mentes e percepções para que possais reencontrar o caminho da unidade a partir das irradiações mestras de um único ciclo onde todos deverão conclamar a boa vontade em nome da luz. Em nome no poder e abenço de todos os seres da finidade de Creta que a irradiação da verdade e da cura prevaleçam, que a sintonia do amor incondicional centralize o propósito divino. Abençoamos e consagramos a cidade de São Paulo, o coração da América Latina, a energia de todos os dirigentes governamentais e líderes a todos os habitantes e visitantes e que as irradiações de todos os reinos mineral, vegetal, animal e urminal de vosso planeta possam sustentar a luz da verdade. Que a chama de Creta, através da bem-aventurança, sustente a sintonia maior de um novo alvorecer e que todos despertem para a irradiação que se estende e se abre à verdadeira renovação do compromisso aos grandes portais interdimensionais para que todos possam elevar a vida, brindando a chama da vitória através da chama da consolidação da harmonia e da iluminação individual e planetária. Em nome e no presente de todos os seres, nós os consagramos, abençoamos e agradecemos. Eu sou Hilarion. Amados filhos, visualizeis no alto de vossas cabeças o magnífico malta que se expande em uma neutralidade a partir da sétima esfera de luz. Todos os reinos busquem a energia de um novo ciclo. A partir do princípio universal da vida e na luz da alquimia, constatareis que as vossas próprias energias de ressonância deverão estar centradas na fé e através do indivisível vislumbrareis a força da saúde para que vossos corpos sutis estejam dispostos a servir a irradiação da vossa própria alma. Na tenacidade da vossa suavidade em ser seres cristalinos, nas irradiações que reabdicam do passado e vivenciam o eterno agora, vislumbrareis as irradiações que estão sintonizadas através da fé e na luz cristalina deste novo tempo manifestareis o sentido da igualdade. Sois seres iguais perante Deus Pai e Mãe e na força do não julgar e a chama que sustenta o poder da egrégora, da iluminação, manifestareis todo o retorno do sagrado para que assim possais manifestar a chama da mudança da plenitude e com todos os reinos vindouros. Visualizeis na vossa frente o pleno terra na chama verde da cura, no lado de uma nova consciência a velha da transmutação e branco da paz para que todos os seres elevem a vida e manifestem através da vitória a chama da própria verdade. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no poder de todos os seres se ativarmos aos chakras das mãos para que possais abençoar e curar e atingir a força da plenitude através de novos ideais. Que possais colocar a vossa mão direita pelos vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome e no poder de todos os seres se ativarmos aos vossos chakras chamatrina na prensa do Pai e Filho Espírito Santo em vós para que no fortalecimento do vínculo sublime da vossa percepção possais retornar e na chama do sagrado reconhecer todas as sintonias que elevam a vida e brindam a energia máxima da força que preconiza a irradiação de um novo ciclo na abundância e na vitória na maestria e no reconhecimento único da própria intuição. Que possais discernir e alcançar a consciência e na luz do vosso poder possais renascer e na luz do renascimento alcançareis todas as magnitudes necessárias para que assim possais professar a energia que escorre através do princípio universal da vossa própria sabedoria hoje e por toda a eternidade. Retiramos neste momento membros da grande universal derramando-lhe fós-pens, paz, amor, harmonia e que na luz daquilo que sois possais reconhecer a chama da vossa verdade e vitória na energia da iluminação. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade dirigentes governamentais e líderes do Brasil e da vossa bem-amada Mãe Terra transpassados no poder a chama violeta para que na força da fé da alquimia e do perdão da misericórdia e do amor compassivo todos rompam os limites do passado e transcendam a compreensão humana atingindo as irradiações mestras que trazem a força do patamar intrínseco da própria maestria na iluminação. Amor e luz eu sou o Sanjano.